Música Estamos de volta Você deixou essa música, você já sabe Se você não sabe, você é novo no canal Eu já fui muito viciado nesse jogo Muito viciado E eu tava esperando um momento certo pra voltar Eu precisava de tempo, eu precisava de dedicação E eu precisava estar com as strings on fire E as strings estão on fire na twitch.tv barro patife Então se você já reconheceu essa música Moleque, twitch.tv barro patife Já segue lá, vai rolar muito Stream desse joguinho E hoje eu preciso da ajuda de vocês, porque a volta Não vai ser fácil, tá A volta vai ser conturbadinha, mas juntos Nós vamos muito longe, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, estamos de volta Me ajuda Porque eu tenho 150 packs De hard Stone beaches Estamos de volta, não creio Tô muito empolgado mesmo Puta como eu gosto desse jogo, olha essa música Velho, coisa boa Vambora Hoje o vídeo é o seguinte O meta mudou muito Tô sem deck Tô com um deck pra jogar Tô fazendo a aventura do Eu tenho duas aventuras pra concluir Karazhan e o Trono de Gelo Faremos Faremos as duas campanhas E o que eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso da ajuda de vocês agora Porque eu não sei que cartas ainda valem Eu não sei que cartas Eu não sei, eu tô totalmente fora do jogo E eu quero voltar E a gente vai começar como? Abrindo 156 fucking pacotes de carta Tá? Então 3 normais Temos 50, 50 e 53 Do Trono de Gelo Com isso, gente, vocês vão ter noção das cartas que eu tenho Eu já vou mostrar o quanto de pó eu tenho E aí a hora que eu ajude vocês Que ainda jogam, que ainda manjam, que ainda precisam Que ainda assistem Vão me ajudar Mandem sugestões de decks Aí, tá? Eu procuro deck depois pela internet Vamos lá Devagarzinho Ranquear Sem pressa Tamo voltando Eu tô ligado que não vai dar view porra nenhuma Mas o bagulho que eu quero trazer é um conteúdo que eu gosto muito Que é a Hearthstone Principalmente por causa das lives Então me segue lá na Twitch Não sei se o YouTube vai ser o lugar pra trazer conteúdo disso Hoje a volta tá sendo Talvez é o dia que a gente chegar no lendário Então enfim Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Sem mais delongas Vamos começar Porque são 156 pacotes, meus queridos Vamos começar abrindo os 3 básicos Beleza Nem uma douradinha Nossa, que delícia Vem ver um rarinho ali É nóis Uh, que delícia Que delícia Jovem Vem um épico Armadilha de cobre Beleza Eu lembro Essa eu já tenho Beleza Os packs básicos Estão abertos aí Se a cirurgia do concluir Ok Beleza Agora que começa A gente tem 3 packs pra vídeo 3 expansões Das quais eu não sei nada Tá? Com certeza O de gelo é o mais importante Vamos começar A avenida aqui Beleza Figurão chantagista Nossa Ah, Ivoque Ah, legal Olha Se der um cara 1 barra 1 Ele vem com o outro 3 barra 6 Isso é interessante Devoque 4 morlocks Caraca, caraca Caraca, maneiro Um deck de murlock Será? 2017 ainda rola Deck de murlock Moleque, o áudio Tá estourando Na minha cabeça Estou jogando muito no celular Estou jogando muito no celular Também Então As vezes vocês vão ver online Se eu não responder vocês É porque eu estou pelo celular E não pelo Negocinho Lembrando que eu tenho discord Ainda Eu vou tentar lembrar De criar uma sala De redstone Lá O negócio é aquele Mano Redstone é um bagulho Você precisa ter as cartas Você não precisa subir nível Você não precisa fazer nada Então Vai ter muito pó Vai ter muito pó Para a gente fazer cartas Então eu estou confiando Na sugestão de vocês Para decks Eu vou parar com calma Ler todos Montar uns dois decks E aí é a hora que a gente vai Puxar E tentar pegar o lendão Mano É muito deck Vou ficar aqui até amanhã Motura de lutas Ferreira de losa Cara Eu nem sei Se esses packs aqui Então para E você faz decisão Ah Por que eu tenho Tanto Ah isso aqui Ah eu lembro Dessa expansão Foi a última Antes que eu parei de jogar Foi a dos bandidos Lá e tal Eu não sei Se ainda são Válidas Essas aqui Mas tudo bem Eu não parei Para ler Muito ainda Porque o que mudou Desde quando eu parei De jogar De verdade O que eu sinto que é mais importante De abrir aqui É o O deck gelado O deck gelado Eu creio que ele vai Vai mudar bastante O trono de gelo Dourado comum Dourado comum Contra bandido Sem fuga Conceita mais um Barra mais um Todos os lacaios Em sua mão Legal Épico Raro Conceita mais 3 de Atacar um lacaios For o demônio Também Conceita mais 3 de Vida Ok Eu vou ter que Me readaptar o meta Voltar as tiras Trins E tal Vamos devagarzinho Mano Eu não quero nem queimar minha sorte Aqui nesse deck antigo Eu prefiro que nos decks novos Venham as cartas lendárias Até melhor Atacar 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 Cara, um jeito de eu saber O que tá no meta ainda é ver na loja, né Expansão mais recente, melhor preço Clássico Jornada do Ungorô Até o sul dos deuses antigos tá, esse aqui eu ainda joguei Não joguei? Ah, sul dos deuses antigos eu joguei Ó, os grandes geringontes da Por aqui que eu parei Ok, pacote boas-vindas Contém 10 pacotes clássicos Um lacaio lendário aleatório da classe casa Cada pacote tem 5 cartões, olha que legal, esse aqui eu não tenho não Expansão mais recente é o Cavaleiros Do Trono de Gelo, que é o que eu tenho Beleza, beleza, mano, é isso que eu vou dar a saber Ah, Patife Mas se você parou, como é que você tem os packs? Eu tenho conta de imprensa, né Então toda DLC Me chega um pack de cartas, a precisa de mandar pra mim A conta automaticamente Eu tinha parado, mas agora a gente tá voltando Olhos brancos Provocar o último suspiro, coloque o Guardião da Tempestade No seu deck O que será o Guardião da Tempestade? Eu não sei Eu peguei bastante caixa pra chamãe bruto, né Espare 3 meses de inimigos aleatórios causando 3 de dano em cara Caralho, é 9 de dano, velho Distribuído, meu Deus Aquela carta é boa, hein Porra, aquela carta é muito boa, velho Dá pra ganhar uma partida com ela Jogou o campo, jogou ela Muita carta rara, pouquíssima lentária Caralho, é bonito Olha, bonito Rato surgeu em dourado épico E veio mais um épico ali, ó Um dourado Nice, nice Sempre que você invocar um lacai Eu causo 5 de dano ao seu herói What? Sensei, olha que bonita essa carta Meu Deus As cartas são bonitas, velho Sempre foram, né Puta, como eu gosto desse jogo, mano Caralho É o único card game que eu realmente joguei, né Nem um outro jogo que eu dediquei tanto Que não é o Hearthstone Eu gosto tanto da bagaça Que bonita Nossa senhora Beleza Eu acho que assim a gente começa A ter 10 cartas normais bacanas O que é aquilo, ó Tá dando pra começar a trabalhar Vamos lá pra eu agora ver a parte de coleção Vamos pra criação Eu tenho que ter aqui Cards extras Beleza Pode desencantar os cards extras Beleza Não é tanto pó arcano assim Mas é um pouquinho de pó arcano Se sente pra brincar pelo menos, né Pra começar a puxar as lendárias e tal Cadê a criação? Então, por exemplo Um rei mosco do pântano custa quanto? 1.600 pra criar, tá ligado? Então eu acho que a gente já consegue, ó Um rei mo 1.600 Beleza A gente já tem aí coisas Eu lembro que tinha mais de 3.000 também Não tinha? Mas a gente já começa a ter Como construir aí Ó, do Overwatch Ó, tem bastante A instalagem de boas Tem bastante coisa, mano Tem bastante coisa aqui Porra, vamos voltar, velho Devagarzinho Tá, eu queria Só virar Ah, não, mentira Eu quero trocar o fundo Pra colocar o fundo que dá mais sorte Todo mundo falava que esse fundo clássico Que dá mais sorte Não, filho Ignorem meus decks, tá? Beleza Vou abrir pacotes Vambora Elemental adiante Beleza Mano, tudo servem as minhas cartas E vamos ver juntos Que deck eu posso montar Aquelas sugestões de meta Épico Draco primordial Caralho Provocar e intrigar Causar e gerar todos os lacaios Meu Deus Nossa 8 de Custo 8 Joguantes da selva Missão Evocar 5 lacaios Com 5 ou mais de ataque Recompensa Barnabus Evocar 5 lacaios Com 5 ou mais de ataque Então você joga essa bagaça Ela vira sua missão E aí da linda Você tem Murlocos unidos Missão Evocar 10 murlocos Eu compenso a mega pina Cara, um deck de murlocos De xamã Tá me parecendo interessante Dá pra brincar Não dá não? Eu não sei Eu não sei como tá o meta, velho Mas é legal ter um deck de murlocos Maneiro Moleque, me atualizar O meta não vai ser segredo nenhum, não Tá vindo muita caixa, velho Eu vou ter só que estudar, né Eu vou ter que ler todos os baralhos do meta de novo Pra saber o que eu tô enfrentando, né, mano Ver duas, três cartas e falar Beleza, o cara tá com deck de sal Caralho, moleque Caralho, moleque É muita carta, mano Receba 1 mais 1 pra cada card jogado por você nesse turno Isso é interessante, né Olha, isso é muito interessante, velho Se você tiver um baralho leve Jogar esse maluco logo no começo Com 10 de... Porra, maneiro Maneiro Mas é muita carta nova, velho Todo muito fodido pra prender tudo Até vi o Yu-Gi-Oh, né Yu-Gi-Oh eu joguei bastante Mas não tanto com Hearthstone Descubra um feitiço Reduz o custo dele em 2 Legal também Dourado comum Dourado comum Épico Raro Dourado comum Dourado comum Dourado comum Dourado Dourado comum DouradoUA São muitos Dourado comum Dourado comum Dourado comum Dourado comum Dourado comum Dourado incumbent A Rainha do Charco, jogue sete lacais de custo um, recompensa, Rainha Karnassis. Cara, é engraçado, porque as cards aqui vem com missões, elas são baratinhas de você jogar, você precisa adaptar aquilo, pode é, porra, difícil puxar uma dessa, né, e jogar, é muito difícil, mano. Nossa, muito difícil, tem que puxar logo na frente do jogo, né, mano. Nossa, que linda, que carta bonita, meu Deus. Quase 4 de dano a um lacai e o restaura 4 de vida do seu herói, beleza. Caos skin de dano dividido aleatoriamente entre todos os lacaios, sobrecarga de 2. Se você jogou um Elemental no último turno, lance uma Invocação Elemental, é um bicho sete barra sete custo oito. Caraca, uma carta lendária... Beleza, mano, faltam 53 cartas do... do Trono Gelado, lá, como é que ela não chama a caça? Do Cavaleiros do Trono de Gelo, que é a expansão mais recente, mano. É agora, vambora, torçam por mim, já vão mandando... Mano, mandando aqueles comentários com aquelas dicas, porque juntos a gente vai longe nesse bagulho agora, é só o pau. E aí Tchau! 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 Fazer-se de morto. Gente, parece o Bunny. Que bonitinho. Ative o último suspiro de um Lacaio aliado. Olha que legal. Isso é legal mesmo. Último suspiro. Deixe um dragão aleatório a sua mão. Compre duas armas do seu deck. Beleza. Sempre que este Lacaio atacar causa dois de dano é um herói inimigo. Caralho! Adronox. Último suspiro. Evoque seus Lacaios com provocar mortos nessa partida. Evoque seus Lacaios com provocar mortos nessa partida. Caralho! Se tu fizer um deck druida. Só com carta de provocar, mano. A hora que esse bicho entra, filhão. GG, velho. Você ganha, mano. Você tem uma perdação de tudo. Mais uma lendária. Boa! Boa! Rostor roto. Seve que esse Lacaio sobreviver a dano, evoca um Lacaio lendário aleatório. What? Mano, tem... Nossa, com guerreiro tem muito como fazer isso aqui, velho. Caralho, tem um deck que pode puxar cinco lendários aleatórios pra mesa. Caralho! Se for o turno do oponente, receba seis de armadura. Caralho! Passa oあの. Preciso com que posting para procure deixar o seu lugar. Acebre-feira, os que v North звissement Smith vão encontrar o seu lugar louco. Ah! Ah! Escolha um último suspiro, secreto Cause 3 de dano a todos os lacaios Ou conselha mais 2, mais 2 a eles Ou conselha mais 2, mais 2 a eles Conselha de dano a todos os lacaios Ou conselha mais 2, mais 2 a eles Tava tentando entender Deve ter mais umas 2 lendárias Dê mais Dá uma mulher sangrenta, causa de dano a todos os lacaios Tá, além do que ela tem duas porradas Tá dando pra se posicionar Ah velho, não meta já Valira, a nefasta Glitter Guerra, receba furtividade até seu próximo turno Ah, receba furtividade até o próximo turno Mas ela não tem, que estranho Estranho, eu não entendi como é que ela funciona Porque ela tem 5 de defesa Entendi Guarda negra Guarda negra, sempre que o herói for curado Causa a mesma quantidade de dano a um lacaios E ele não é aleatório Dourado? Épico Rato Épico A guerra congele o inimigo Que era o Murloc Que virou Estou raro, raro Épico Épico Ha 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 Conselho é mais dedos lá, caixa dia 6 Beleza, mano Cara, um deck de murlocs Apareceram tão legal, tão legal D'encaro 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 E aí 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 Último pacote Bolvar, sangue, igno, escudo divino Depois que o lacar é aliado, perder escudo divino Receba mais dois de ataque Para a paladinha É assim que vamos terminando Espero que vocês tenham gostado Estamos de volta Twitch.tv.br vai rolar muita coisa Me ajuda, eu preciso saber Que deck eu monto agora Por enquanto, vamos só dar uma olhadinha Quanto que eu consigo fazer de pó arcano 7.675 de pó arcano Cara, a parada é a seguinte Vamos embora Vamos ver o que acontece agora Eu estou curioso para saber que decks eu consigo mudar Eu vou estudar e eu conto com o comentário de vocês Eu preciso muito mesmo Demorou? Estamos juntos Obrigado por acompanhar Espero que vocês sejam tão felizes quanto eu Se você estiver até aqui, manda aí Patife, eu estou feliz que nem você E estou já na Twitch Só para eu saber que você já se inscreveu lá também E que a gente logo menos pode enfiar live de headstone na bagaça Horas Mano, vamos que vamos Eu estou muito empolgado para jogar Vocês não estão ligados E o tempo está fluindo Então vamos Queridos, é nóis Um beijo Espero vocês na próxima E tchau